Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugura agora o projeto de irrigação Baixio de Irecê na Bahia. É o maior projeto de irrigação da América Latina. A obra vai desenvolver a região semiárida, aumentar as oportunidades de emprego com o progresso regional. Faz parte do programa Agora é Avançar, que está alavancando o setor de infraestrutura e promovendo investimentos no Brasil. Mais informações sobre isso durante a nossa programação. A prévia da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, desacelerou para 0,10% em março. Na série histórica, iniciada com o Plano Real, em 1994, esta foi a menor taxa para o mês de março, desde 2000. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. E a taxa básica de juros, a Selic, pode ter uma nova redução em maio. É o que aponta o comunicado divulgado pelo Banco Central após a reunião, que baixou a taxa para 6,5% ao ano. O corte na taxa básica de juros é mais um estímulo na retomada do crescimento econômico do país. Desde o final de 2016, a Selic já caiu mais da metade. A taxa de 6,5% anunciada nesta semana é a menor da série histórica do Banco Central. E, combinada com inflação baixa, a queda da taxa básica de juros facilita o consumo, o que ajuda na recuperação econômica. A redução dos juros tem um impacto forte na gestão da dívida pública. A taxa Selic é a taxa de referência da maior parte dos títulos públicos colocados no mercado. Quando você reduz essa taxa, você reduz o custo da dívida pública. Nesta loja de móveis de um shopping em Brasília, as vendas vêm aumentando desde o ano passado. E a tendência é só melhorar. O consumidor vê que realmente está acontecendo, ele sentir que realmente o juros está caindo, automaticamente as vendas vão se aumentar. A queda na taxa de juros é importante para aumentar a oferta de crédito para o consumidor final e também faz com que o empresário deixe de aplicar o dinheiro no mercado financeiro, que fica menos atrativo, e invista no setor produtivo, aquecendo a economia com a compra de máquinas e equipamentos e a geração de empregos. Tem uma notícia boa, ele já sinalizou para o mercado que na próxima reunião ele deve reduzir a taxa Selic novamente, considerando obviamente o ambiente, a conjuntura econômica do momento. E depois que o Banco Central diminuiu a Selic, o Banco do Brasil já anunciou redução das taxas de juros para pessoas físicas e empresas. Na linha parcelada do cartão de crédito para pessoa física, a redução será de 0,20 ponto percentual ao mês. A tendência é que outras instituições sigam nessa linha. O consumidor pode ficar atento, que todas as taxas de juros vão ter uma redução, mesmo que pequena, um ajuste em relação a essa redução que houve na taxa de juros da política metade. Então, os empréstimos daqui para frente vão ser um pouco, com juros um pouco menores do que vinham sendo praticados até então. Sabia que pode adotar uma nascente ou margem de rio? E tudo feito de maneira simples, por um aplicativo de celular. Pois é, qualquer pessoa pode ajudar na preservação do meio ambiente com o aplicativo Plantadores de Rios. E agora essa iniciativa ganhou um reforço da Fundação Banco do Brasil. Se envolver diretamente com a recuperação do meio ambiente. Essa é a proposta do Plantadores de Rios. É um aplicativo de relacionamento que põe em contato produtores rurais que precisam recuperar nascentes ou margens de rios e pessoas ou instituições que querem investir ou restaurar essas áreas. O sistema usa informações do Cadastro Ambiental Rural e já tem mais de 1 milhão e 700 mil nascentes cadastradas. No aplicativo, as pessoas encontram nascentes próximas da localidade onde estão, verificam o estado de preservação e podem se colocar à disposição para recuperar. Aí, na outra ponta, é feito o contato com os produtores e os dois definem as ações a serem desenvolvidas. É um programa que interage junto com o Cadastro Ambiental Rural e a pessoa entra num aplicativo, na hora em que ela olha, ela pode saber onde tem nascentes perto dela, em quilômetros ao redor dela. E ela pode adotar uma nascente. Ó, essa nascente aqui precisa de plantio de árvore, precisa de uma cerca. Então, a pessoa pode adotar essa nascente por meio da internet. Ele entra em contato com o proprietário, diz que quer adotar a nascente e o proprietário aí fecha um relacionamento entre eles. E o programa ganhou reforço. A Fundação Banco do Brasil assinou um termo de compromisso e vai abrir uma conta para receber recursos destinados ao plantadores de rios. A partir daí, pessoas, empresas e organizações vão poder fazer doações pelo aplicativo. E ao invés de apoiar uma área degradada específica, o dinheiro vai ser usado em projetos de recuperação e proteção de áreas de preservação permanente. A nossa vida toda, ela está muito envolvida com os aplicativos, com o celular, com as tecnologias de ponta, né? E eu vejo que muitas pessoas querem, desejam fazer algumas coisas. Às vezes as pessoas nos perguntam como eu posso fazer alguma coisa. Então, hoje está no seu celular. O Instituto Espinhaço, uma organização sem fins lucrativos, que atua na recuperação e conservação ambiental de várias formas, vai compartilhar as informações do seu centro de pesquisas e usar as informações do aplicativo para recuperar ainda mais nascentes e cursos d'água. Nós vamos até a propriedade, pequenas, médias e grandes propriedades, nós restauramos as áreas desses proprietários gratuitamente, nós produzimos a muda e plantamos a muda para o proprietário. É um programa de voluntariado virtual. A participação, inclusive, da comunicação é extremamente importante, porque isso é que qualquer pessoa urbana, certamente todos nós fazemos uso da água, ou qualquer empresa jurídica que faça muito uso da água, possa dizer, olha, dependente das ações do Estado, do município e da União e das ONGs, eu, pessoalmente, quero ajudar. E ele se relacionando direto com o produtor, é a sua relação privada e faz a sua contribuição. Estou fazendo a minha parte, estou adotando a Nascente, sou plantadora de rios. Cerca de mil pessoas já manifestaram interesse em apadrinhar uma Nascente por meio do aplicativo, que pode ser baixado por quem tem celular com sistema operacional Android. Nós ficamos por aqui, você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.